Música Olá queridos, estamos juntos com o programa Momento da Misericórdia Nesse ano jubilar, nesse ano tão especial que o nosso querido Papa nos deu Nós estamos sempre nas segundas-feiras aqui com uma mensagem de misericórdia para você, não é isso? Então hoje eu queria meditar com você, partilhar um trechinho que acompanhou a minha vida já tem um tempinho Já há uns anos, desde que eu era seminarista O trecho que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante Quando Pedro e João foram no templo para orar e ali na porta do templo se encontram com o coxo Que pede a eles a cura, que pede a eles antes, claro, uma esmola, como era de costume Então Pedro olhou para aquele homem com misericórdia, se inclinou Porque o servo de Cristo é assim também E disse, olha, não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho eu te dou Levanta-te e anda em nome de Jesus Foi o que aconteceu com aquele homem por causa da presença de Pedro e João Irmãos, a gente convive muitas vezes com muita gente complicada Muita gente que quer atrapalhar a vida dos outros Que quer dificultar ao invés de ajudar E misericórdia é justamente o oposto disso Misericórdia significa estar perto da pessoa que precisa Estar próximo, vivendo naquele ambiente daquela pessoa E resgatando e levantando aquele homem A gente convive com muitas pessoas durante o dia No trabalho, na escola, na faculdade, em casa E a gente espera receber alguma coisa de alguém Mas também essas pessoas esperam receber algo de nós E às vezes é muito complicado essa falta de comunicação Um não entende o outro, o marido não entende mais a mulher E vice-versa Os filhos esperam dos pais alguma coisa que os pais ainda não conseguem dar Que tal então observar a necessidade do outro Às vezes se colocar no lugar do outro e tentar ajudar Nós falávamos um dia, nossa comunidade paroquial Eu me lembro disso, há umas semanas atrás Sobre prestar um favor a alguém Durante muitos anos eu pensava sobre a questão De fazer um favor como uma coisa negativa Mas vi na palavra de Deus Que Deus é aquele que atende o nosso favor Porque ele é favorável Então eu queria te convidar a ser A olhar o exemplo de Pedro e João no templo Que atendeu a prece A oração daquele coxo Levantando aquele homem Que você também possa extrair da Bíblia Esse ato de misericórdia Para ajudar quem precisa Se alguém aparecer no seu caminho No dia de hoje Faça um favor Ajude a quem precisa Deus abençoe você Até a próxima semana Se Deus quiser A oração daquele coxo A oração daquele coxo A oração daquele coxo Amém.